A CIDADE NO BRASIL Não, eu estava ali sentada, eu vi que ia cortar meu cabelo E essa arma ai? Como foi que você ficou? Essa arma ai, foi um lourinho que foi pegar brilho num tal de pederinho Tu já tem passagem para a polícia? Não, nunca fui para a polícia Tem 12 anos de idade? Aí você estava assaltando uma jovem Não, porque eu ia cortar meu cabelo aqui Ele estava aqui, eu trabalho aqui no Lava Jato, ele chegou, minha mulher grávida A minha filha estava falando com a mãe dela no celular Ele pegou e chegou uns dois para poder tomar o celular da minha filha Minha mulher gritou, ele pegou e saiu, falando meu nome Ele estava com essa arma na cintura? Estava, na hora que eu fui lá, ele mora aqui do lado, ó Fora de próximo? Ó aqui naquele olheirão lá, ele mora lá, ó Eu não ia roubar ela não, tá? Eu não ia roubar ela não Eu não ia roubar ela não Menor de idade, 12 anos Policial, por gentileza, a gente está vendo aqui que é o... A gente pode dizer que é uma criança, né? É uma criança, criança É 12 anos de idade a criança Ele estava na companhia de um outro, a gente não sabe a idade Ele tentou fazer o assalto utilizando uma arma de fabricação caseira É municiada com munição de 38 E... Ele foi seguro por populares, está lesionado É, vamos mandar dar uma olhada aqui na lesão da cabeça dele E ver se é alguma coisa grave E você já tinha feito algum assalto já alguma vez? Não, nunca roubei não Primeira vez Primeira vez E essa arma aí, como é que você conseguiu? Aí foi de um lourinho, que ele chegou na casa da minha avó dizendo pra nós roubar Eu disse que não queria ir Aí ele foi, pegou e chegou lá Aí pegou a arma da minha cintura e entreguei Então tá aqui ó, os policiais aqui no local A Força Tática chegou no local A população conseguiu fazer a apreensão desse menor Ele relata que ia fazer o assalto Mas só que ele foi fazer o assalto no vizinho Com o vizinho dele aqui, a menina E aí, nas informações, ele tentou cair Caiu no chão aqui, foi lesionado E agora os policiais trouxeram ele aqui no Hospital do Sapele A gente acompanha aqui os policiais da Força Tática Municiada policial? Tá municiada Munição, munição nova, munição calibre 38 Aqui, ela deflagra normalmente aí ó Ó, percutou, percutou Bateu na espuleta O disparo é feito normalmente como se fosse uma espingarda E quase... Arma muito perigosa E se a vítima tinha reagido, ele tinha atirado? Aqui é a mesma É, o que vai valer é a carga de pólvora Que tem no cartucho 38 É a mesma coisa se estivesse atirando com revólver Caralho 38 O efeito, a destruição seria a mesma E aí é fatal Fatal A vítima leva um tiro Leva um tiro e morre E morre, né? E morre, né? E o procedimento aqui agora é? Ele é uma criança, é inimputável, 12 anos de idade Mas vamos levar ele pra central Pra ver quais procedimentos que serão tomados Junto com a vítima? Junto com a vítima A vítima A vítima A vítima A vítima